O melhor glitch é o The Ring, cara! Glitch e mortalidade aí funcionando perfeitamente após todas as atualizações The Ring testado aqui pelo Dead, ok? Então é isso que eu vou mostrar pra você exatamente nesse vídeo, passo a passo de como você fazer com muita dica e truque, ok? Curtiu a ideia? Se liga no vídeo, se acomode aí e vem com o Dead. É do chão, porra! Então partiu, jovens! Bora lá se enrolar durante o vídeo. Eu vou explicando mais aqui quem fala é o Dead. Sejam bem-vindos ao canal Games Free. Aí, galera, localização Lago de Liurnia. Aqui, margem leste do Lago de Liurnia. Deixando a localização pra vocês aqui exata, somente aí seguir o caminho e o passo a passo com o Dead. Sem dificuldade, temos dois locais aqui que podem ser ativados. O primeiro que é este, né? No Lago de Liurnia. O outro você vai ativar lá no túnel de Autos. Caso você queira derrotar o boss final Radagon, como eu já mostrei aí em vários vídeos, cara. Então não precisa mostrar de novo. É o mesmo esqueminha. Somente você pegar o vídeo lá do Radagon, você vai fazer o mesmo esqueminha. O glitch tá funcionando. A única coisa que vai mudar é a nossa ativação no nosso glitch de Imortalidade. Que você não precisa de encantamento nenhum, cara. Somente o Elixir Magnífico, ok? Com a bolha, né? Espiral. Com a bolha de lágrima espiral carmesim. Você pega no mapa de gelo, que eu já mostrei também, onde pegar aqui no canal, ok? Então aqui, cara. Chegando aqui, você vai acordar os caracóis, né? Vou dar algumas dicas aqui pra você ativar mais facilmente. Acordando os caracóis, jovens. Você vai fazer o seguinte, cara. Tente chamar a atenção deles. Escolha um cantinho aqui, beleza? E você vai tomar um pouquinho de dano. Então um pouquinho de dano antes de você beber o Elixir, né? Depois que você tomar um pouquinho de dano, você beber o Elixir. E tente ficar o mais tempo possível dentro aqui, né? Dos ataques mágicos dele. Ok? Caso você tomar algum dano físico, não tem problema. Se você acabar o efeito do Elixir Magnífico, você não ativar. Você dê o respawn ao local de graça e faça novamente, beleza? Lembrando, cara. Aqui é muito mais fácil de ativar. Lá no túnel de altos, é um pouquinho mais difícil. Não sei porquê, mas lá demora um pouco mais pra poder ativar. Talvez é porque de lá você fica fácil pra poder ir até o Radagon. Ok, jovens? Olha só. Já tá ativado. Recomendo também você não ficar se movimentando muito, né? Com o seu personagem antes de ativar o Grit. Fique parado tomando os ataques mágicos. Olha só como já tá funcionando perfeitamente, jovens. Grit tá funcionando, pegando facinho. Atualizado aí, pós. Todas as atualizações aí, né? Daqui você pode seguir, né? Pra qualquer local aqui que você consiga chegar sem dar viagem rápida. Ok? Não interaja com o local de graça. Não dê viagem rápida. Caso você faça isso, você vai desativar o seu Grit. Tudo que você tiver que equipar com o seu personagem. Equipe antes. Interaja antes com o local de graça. Interaja com o seu baú. Equipe. E depois você faça o Grit. Beleza? Pois se você interagir e você usar viagem rápida, você vai desativar o seu Grit. Beleza? Você pode usar sim, né? Os encantamentos de ataque, beleza? Tente não usar encantamentos ali sagrados após você ter ativado o Grit. Somente aquele de força, acho que pode. Os outros ali de ataque, de magia, também pode. Então é bem tranquilo. Já fiz vários testes aqui. Então não desativa sim. Somente acho que o meio mais fácil de desativar é você interagindo com o local de graça. Você morrendo por ataques físicos. Ou você fazendo viagens rápidas. Ok, jovem? Você vê que está funcionando perfeitamente aqui. A gente está tomando muitos danos aqui. Tantos, né? Ataques físicos e ataques mágicos. Ataques físicos a gente perde ali um pouquinho de vida. Mas aí em sequência quando você toma um ataque mágico você já se recupera. Olha só que loucura, cara. Para mim, galera, é o melhor Grit. De Aldo Rigby, cara. É o melhor Grit de todos os netlist imortais. Facilita, velho. Você matar muitos bosses, pois muitos bosses aí são mais fodões, inclusive o Radagon, pelos ataques mágicos. Ok, jovem? Cara, curtir o vídeo. Compartilha o vídeo. Aí se inscreva no canal. Faça parte do nosso conteúdo, cara. Estamos aí com Cyberpunk 2077. Estamos aí com God of War Ragnarok. Campanha, né? Dicas e truques, cara. Muitos grits também. Então acompanha aí. E, cara, dá uma forcinha para o Degra. Acompanhe também as séries e as gameplays. Agradeço muito. Estou muito grato. Bem-vindos aí aos novos membros e os novos inscritos do canal. Estou sempre agradecendo. Vou estar sempre atualizando os vídeos aqui para vocês. Assim que possível, cara. Pois é muita coisa, velho. Bom, eu curto muito, né? Estou feliz aqui de estar trazendo mais um vídeo de Aldering. Eu curto muito o jogo, né? Chegou aí a atualização. Logo mais aí. Quem sabe DLC está demorando, mas vai vir. Beleza, jovens? Então, cara, né? Você que está chegando aqui agora, né? Curtiu o conteúdo. Veja até o final aí. Se curtir, deixe aí o gostei. E deixe sua inscrição também. Assim você faz parte de todo o conteúdo. E recebe toda a notificação aqui do canal em primeira mão. Beleza, jovem? Galera, é o seguinte, né? Aqui, no Lago de Lúnias, você vai ativar, né? Aqui, como eu disse, né? O primeiro local de ativação do nosso vídeo de Imortal. Beleza? Então daqui você pode ir para qualquer local do mapa, mas não faça viagem rápida. Beleza, jovem? Aí você vai conseguir chegar a vários bosses aí e vai estar Imortal. Beleza? Fechou? Agora sim, vou te mostrar a localização, né? A outra localização que é o Sumo de Altos. Beleza? Lá você pode ativar também. E de lá você pode ir para o boss final Radagon, ok? Somente você ir a pé. Vamos lá, galera. Chegando aqui no túnel de Altos, né? Aqui é essa localização aqui no mapa, beleza? Antes aqui, olha só. Estamos aqui somente, né? No nosso elixir magnífico, né, galera? Bolha de Lágrima Espiral Carmezim. A nossa segunda bolha ali embaixo. Tá vendo? Tá marcada aqui pra vocês. Beleza? A Bolha de Lágrima, né? Carmezim. É a primeira, mas ela é só restaurar PV, né, galera? Quando você estiver perto, prestes, né, a morrer. Beleza? Então essa aqui é opcional. Somente a de baixo. Bolha de Lágrima Espiral Carmezim. Essa tem que ter sim no elixir magnífico pra você ativar o grid. Fechou? Então vamos lá. Localização aqui, cara. Local de graça. Você vai vir neste ponto aqui, cara. Perto de Lindel. Beleza? Antes de você entrar na cidade dourada. Aqui, túnel de autos. Você vai viajar pra cá. Aqui é o seguinte, cara. Mesma coisa. Recomendo você vir aqui pelo menos com uma linha forte, cara. Pode ser a katana. Eu tô usando aqui a Ushikatana. Coloquei qualquer coisa, né? E somente pra você fazer isso aqui, velho. Vai ter uns inimiguinhos aqui que eles podem entrar na área e pode atrapalhar você. Esses aqui, tá vendo? Então recomendo você matar esses três cidadãos aqui antes de você entrar ali nos caracóis. Fechou? Então vai ter um outro mago ali também que fica atirando um pouquinho em você, mas não tem problema. Somente você matar aqui o mais breve possível aqui esses camaradas que são bem chatinhos. Beleza? Beleza. Matou eles, é o seguinte. Você já entra aqui. Beba um pouquinho. Não deixe ficar com pouca vida, pois você pode morrer antes de ativar o glitch. Aqui recomendo você somente acordar esses caracóis aqui. Tá vendo? Beba um pouquinho aqui, tá? Você vai tomar um pouquinho de dano depois. Não tem problema. Aqui você vai acordar esse, esse, esse e esse. Acorde aqui pelo menos uns 5 a 6 caracóis. Fechou? Fica aqui nesse cantinho. Mais ou menos aqui. Você pode ficar em qualquer local, mas aqui é bem tranquilo. Fica aqui, velho. Olha só. Fique parado, velho. Você pode movimentar a câmera, mas fique parado tomando os danos. Tá vendo? Tente esperar a hora certa que eles ficam tacando essa rajada de gelo. Fechou, jovens? Toma essa rajada de gelo aqui, você vai ver que a sequência, um ataca, o outro ataca, o outro ataca. E aí eles vão ficar tacando dessa forma, velho. Quando eles fazerem isso aí, você vai ativar o glitch, cara. Olha, perfeitamente vai ativar o glitch. Olha só. Já tá ativado, cara. Pelo tempo ali, cerca de um minuto mais ou menos, dentro do ataque mágico deles, você vai ativar o glitch, mano. Então, aqui é um pouco mais complicado, galera. Eu tentei aqui umas quatro vezes, três vezes antes, né, de trazer o vídeo para o canal e ativou, velho. Ativou, né, novamente aqui, sem usar, né, o encantamento. Então, bem tranquilo, bem fácil. Funcionando aí, pós, todas as atualizações aqui. É o The Ring, ok? Então, testado aqui. Muita gente pediu no canal para poder atualizar, né. Muita gente tem dúvida aí se realmente está funcionando e está sem. E vou trazer mais vídeos aqui atualizados para vocês, de glitches aí, de farm de runas. E muito mais, jovens, beleza? Então, para você aí que é um Elden iniciante, cara, beleza? Comente aí, né, qual a sua dúvida no jogo. Vai deixando nos comentários aí os vídeos que você gostaria de ver atualizados aqui no canal. E logo mais, o Dead vai estar trazendo assim que possível, beleza? Para você que chegou até aqui, obrigado por assistir, ok? E eu vou ficando por aqui, jovem. Este foi o vídeo de hoje. Glitch imortal, né? Seja imortal aí. Tenha imortalidade infinita em Elden Ring atualizado. Beleza, jovem? Testado. Valeu, jovens. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí I'm feeling like this, I'm immortal.